Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Vamos fazer hoje, tá? Uma separação definitiva, tá? Nunca, nunca mais essas pessoas vão conseguir ficar juntas. Exu Sete Caveiras vai separar e vai trabalhar na cabeça de cada um pra ele sentir muito, mas muito nojo um do outro, tá? Ó, eu peço a você que já deixe o teu like, tá bom? Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal, é muito importante que você esteja inscrito no canal, tá certo? Ó, você vai pegar uma vela branca, tá? Vai fazer isso aqui no quintal ou na lavanderia, se você mora em apartamento, tá certo? Você vai pegar uma faca e vai fazer um furo, tá? Na vela. Vai fazer um furo. Cuidado, gente! É bom algo pontiagudo, redondo, uma chave de fenda, tá? Pra quê? Pra você colocar, ó, um palito de fósforo. Você vai colocar um palito de fósforo aqui, tá? Olá, pessoas! Então, não perca a grande oportunidade de tá fazendo aquele trabalho espiritual, gente! Vamos fazer uma amarração pra o seu amor não te deixar, aquele adoçamento pra pessoa ficar doce, calma, e um brachamento pra essa pessoa parar de pular cerca. Os trabalhos custam apenas 50 reais, tem também trabalhos pra separação, tá? Os trabalhos são coletivos e eu mando, sim, o vídeo pra vocês. Até ficou! Pronto! É mais ou menos isso que a gente quer. E você vai botar no lado contrário, tá? O outro palito de fósforo, que é o quê? Um da rival e um do amado, certo? Antes disso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar o nome de um daqui pra baixo e vai virar a vela e vai botar o nome do outro. Pra quê? Pra essas duas pessoas nunca se encontrarem mais, tá? Então, você botou um aqui, você vai tacar o outro palito aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, o outro caiu, porque eu bati. Mas é um em cima, sempre em um lado oposto, tá? Pronto! Assim. Você vai fazer isso, você vai botar sal aqui. Gente, o sal você tem que tirar com a colher, tá? Não coloca a sua mão não, porque sua mão vai interferir na energia. Acendeu a vela, você vai entregar aqui ao Exu sete facadas, pedindo que essas pessoas sinta nojo e que ele faça uma separação definitiva, tá? Coloca o sal aqui, tá? Sal grosso ou sal fino, não tem problema, tá? Quando acabar tudo, você pega e joga no lixo. Gente, a separação é definitiva sim, tá bom? Definitiva. Pode ser pra amizade também, tá? Então, deixa o teu like, se você é novo aqui, tá? Se inscreva no canal e deixa aqui embaixo, salve Exu sete facadas. Beijo e tchau, tchau, meus amados!